Nós vamos falar agora sobre a SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. A presidente está aqui no Piauí hoje, a professora Helena Nader, que está aqui com a gente. Bom dia, professora. Bom dia, Nader. É bem-vinda. Obrigada por me receber. A SBPC está muito feliz de estar aqui. E a gente também, porque a gente sabe que a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que também tem representação aqui no estado do Piauí, luta por pautas muito justas, né? Não só para o Brasil, e no caso hoje aqui a senhora participando de uma audiência na Câmara, participando também de uma sessão solene na Assembleia, de audiência com o governador Wellington Dias, com o prefeito Firmino Filho e com a comunidade científica de uma forma geral, traz pautas importantes como, por exemplo, a situação do Parque Nacional da Serra da Capivara, a necessidade de um apoio político e financeiro maior ao parque, que inclusive corre o risco de fechar, né, professora Helena? Com toda certeza o parque é um patrimônio mundial, foi tombado pela Unesco, O Brasil tem que se apoderar desse parque. Se nós não o transformarmos rapidamente, talvez uma organização social com afluxo de dinheiro, né, de recursos constantes, nós vamos perdê-lo. E o trabalho da professora Niede Guidon é orgulho, eu tenho muito orgulho do trabalho dela, e ver a situação em que o parque chegou na iminência de, se não chegarem recursos, fechar até o fim do ano, é muito triste para todo brasileiro, não é só para a comunidade acadêmica científica. A gente fala sobre esse apoio político e financeiro do governo do Estado, mas também do governo federal, já inclusive que o parque fica numa área de proteção nacional, né? O que a SBPC tem feito em nível nacional para nos ajudar? Olha, nós vamos, eu posso te dizer agora, o ano que vem, fazer uma reunião regional da SBPC em São Raimundo Nonato. Eu quero, daqui já no Piauí, agradecer ao nosso secretário regional, professor William, que está aqui no estúdio, pelo trabalho maravilhoso que ele vem fazendo. A ideia nessa reunião é de sensibilização, trazendo ministro da Educação, ministro da Ciência e Tecnologia, ministro da Saúde. Eu acho que ali tem que ser um esforço conjunto de todos os ministérios. Do jeito que está, nós sabemos que não pode ficar. Ela tinha um trabalho maravilhoso com a parte de educação, que você viu, ela precisou cortar, porque não tem os recursos. Então, ou o governo federal assume, de fato, o parque com o recurso, não quer dizer ser o patrono, mas dar o recurso, e não podemos só cobrar do Estado porque o parque está dentro do Estado do Piauí. Exatamente. Agora, existe também uma pauta que vai ser discutida hoje aqui no Piauí, que é justamente a criação de museus de ciência. A gente tem hoje catalogados, no Brasil, 268 museus, mas aqui no Piauí apenas um, que é esse do Parque Nacional da Serra da Capivara, né, professora? Exatamente. Eu sei que o professor Willem tem lutado já, desde 2004 foi entregue um projeto ao governador de hoje, que era o governador naquela época, solicitando um dos espaços, eu acho que é onde há a ferrovia, e isso tem que, exatamente, isso tem que acontecer. Então, nós vamos conversar sobre isso, e vamos conversar também sobre o financiamento, porque a educação e a ciência são estruturantes para uma nação. E hoje, quando você olha a Constituição aqui do Piauí, você fica feliz, você diz, oba, 1%, né, para a ciência. Sem os repasses, fica difícil. Então, nós vamos parabenizar a todos por terem tomado essa iniciativa, por um porcento mais, de fato, fazer chegar. Eu vejo com muito orgulho o que está acontecendo no Piauí. Quer dizer, o que está acontecendo no Brasil, mas vamos olhar aqui esse estado. Em 1998, não tinha nenhum programa de pós-graduação. E hoje são muitos. Vocês têm duas universidades, federal e estadual, espalhada pelo estado, sem contar as privadas. Tem os institutos federais. Então, o perfil do estado mudou. E mudando com a educação e com a ciência. Então, é reconhecer a necessidade. Isso é que é importante, né, a educação é que transforma. Muito obrigada, professora Helena Nader. Muito obrigada. Que é a presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, visitando hoje, trazendo essas faltas importantes para serem discutidas aqui no nosso estado.